Pessoal, a gente agora vai ver a música dos Beatles, né? Uma música dos anos 70, ou foi 60, né, essa música, através do nosso amigo, né, que está aqui nos dando essa relíquia presente ao vivo. Bora lá? Ok. Posso? Pode? Nossa, que perfeito. Muito lindo, viu? Gente, a música é... 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 A música... A música é... 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 A música... A gente... A gente... A... 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 A...